Eu não posso continuar me agarrando ao que você tem, quando tudo que você tem é dor. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Hoje vamos falar sobre U2. U2 é uma banda irlandesa de rock formada no ano de 1976. O grupo é composto por Bono, vocal e guitarra, The Edge, guitarra, teclado e backing vocal, Adam Clayton, baixo, e Leory Mullen Jr., bateria e percussão. Inicialmente, o gosto musical possuía influências no gênero pós-punk, porém, eventualmente foram incorporando estilos mais genéricos. Ao longo das mudanças do grupo, ele sempre tem mantido um som construído sobre instrumentos melódicos, com destaque para as texturas e acordes do guitarrista de The Edge e dos vocais expressivos de Bono. Suas letras, muitas vezes embelezadas com imagens espirituais, têm foco em temas pessoais e preocupações sociopolíticas. O U2 foi formado no Mount Temple Comprehensive School, quando os membros ainda eram adolescentes e com conhecimento musical limitado. Após quatro anos, eles assinaram com a gravadora Island Records e lançaram seu primeiro álbum, Boy, 1980. Seu terceiro álbum, War, 1983, rendeu-lhes o primeiro álbum a alcançar a posição de número 1, no Reino Unido. Hits Como, Sunday Bloody Sunday, 1983, E Pride, In the Name of Love, 1984, A Juderam, A Stabilis, A Repetorca de Bondo Como, Am Grupo Politicament, E Socialment Conscient. Em meados da década de 1980, tornaram-se famosos por sua participação em concertos, destacando-se na atuação do Live Aid, 1985. O quinto álbum de estúdio, The Joshua Tree, 1987, tornou-se ícones globais, o que segundo a revista Rolling Stone, afirmou que elevou-os à estatura de heróis a superestrelas, sendo o maior feito comercial e crítico da história da banda irlandesa, alcançando o topo das paradas musicais em diversos países, incluindo a posição de número 1 na Billboard 200 e, na lista dos álbuns mais vendidos do mundo, com cerca de 25 milhões de cópias, produzindo singles como With or Without You e Still Having The Found What I'm Looking For, ambas nas posições de número 1 nos Estados Unidos, daquele ano. Enfrentando a estagnação criativa após o lançamento do sexto álbum, Hatly End 1, 1988, lançando hits como Desire, obtendo o prêmio Grammy para melhor performance de rock por um grupo com vocal de 1989. Já na década de 1990, por fim decidiram reinventar-se sob um novo rumo musical e imagem pública, pois eram vistos como sérios. Então, a partir do que chamam de a segunda obra-prima do U2, lançaram do sétimo álbum, Ashun Baby, 1991, vendendo 18 milhões de cópias e gerando hits como One, juntamente com a turnês OTV Tour, 1992-93, caracterizada na época pela intensa multimídia. A banda integrou influências sonoras do rock alternativo, música eletrônica e industrial, abraçando uma imagem mais cômica e irreverente. Em meados da década de 1990, este experimento continuou através de seu oitavo álbum, O Europa, 1993, e nono álbum, Pop, 1997, que foi apoiado pela turnê Pop Mart Tour, 1997-98, obtendo sucessos mistos. Após não terem tido uma boa aprovação do nono álbum de estúdio, no início da década de 2000, conseguiram recuperar a aceitação do público e a boa imagem musical perante aos críticos musicais. Após o lançamento dos álbuns Odette U, Quente Leave Behind, 2000, e How To Desmantle A Atomic Bomb, 2004, estabelecendo um som mais convencional. Atualmente, a turnê U2O 360 Graus Tour, 2009-11, lhes renderam a liderança do ranking de turnês musicais de maior bilheteria da história, arrecadando mais de 736 milhões de dólares. A partir da era songs, Innocence, 2014, e Experience, 2017, caracterizaram-se pela forma de lançamento através das plataformas streaming, vindo a ter parceria com a Apple. Atualmente, a banda lançou 14 álbuns de estúdio, encontrando-se entre os artistas recordistas de vendas, com mais de 175 milhões de álbuns vendidos mundialmente. Ganharam 22 prêmios Grammy, mais do que qualquer outra banda. Em 2005, o grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. A revista Rolling Stone classificou-os na posição de número 22, na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos, classificando a maior banda do mundo. Por toda sua carreira, como banda e como indivíduos, fizeram campanhas pelos direitos humanos e causas filantrópicas, como Anistia Internacional, One Campaign, Product Head, War Child e Music Rising. Formação e primeiros anos, 1976-80. Mount Temple Comprehensive School, localizada em Dumblin, escola onde foram formados os membros da banda, em setembro de 1976. A banda foi formada em 25 de setembro de 1976. Leory Mullen Jr., com 14 anos de idade, postou um anúncio na escola Mount Temple Comprehensive High, em busca de músicos para uma nova banda, tendo a resposta de seis pessoas. Mullen ficou encarregado da bateria, com Paul Bono e Elson nos vocais, David D. Ed Evans e seu irmão mais velho Dick Evans na guitarra, Adam Clayton, um amigo dos irmãos Evans no baixo, inicialmente Van M. Cormick e Peter Martin, dois outros amigos de Mullen. Mullen disse mais tarde como mandou no Deleury Mullen's Band por cerca de dez minutos, e em seguida, Bono entrou e destruiu qualquer chance que ele tinha de estar no comando. Logo depois, o grupo denominou o nome do grupo de feedback, porque era um dos poucos termos técnicos que eles conheciam. Martin não retornou após o primeiro ensaio e MC Cormick deixou o grupo dentro de algumas semanas. A maioria do material inicial do grupo era composto por covers, que a banda admitiu não ser seu ponto forte. A popularidade do punk rock convenceu o grupo que o conhecimento musical não era um pré-requisito para ser bem-sucedido. Primeiros lançamentos, 1980-83. A gravadora Island Records assinou com a banda em março de 1980, e em maio a banda lançou seu segundo single, Onze O'Clock Tik Tok, e primeiro single lançado internacionalmente. O álbum de estreia da banda, Boy, 1980, foi lançado em outubro. Produzido por Steve Lillivitch, recebeu críticas positivas. Embora as letras sem o objetivo de Bono parecessem improvisadas, eles expressaram um tema comum, os sonhos e frustrações da adolescência. O álbum incluía o primeiro single de sucesso da banda nos Estados Unidos, E Will Follow. O lançamento de Boy foi seguida pela turnê Boy Tour, a primeira turnê do U2 pelo continente europeu e nos Estados Unidos. Apesar de ter sido rude, os concertos demonstraram o potencial da banda, com os críticos dizendo que Bono era carismático e um grande homem apaixonado. O reconhecimento e ascensão musical, 1984-85. The Unforgetable Fire foi lançado em 1984. Naquele período, a música ambiente foi a mudança mais marcante no que condiz ao estilo musical da banda. O grupo temia que, após o evidente rock do álbum War e de sua turnê, eles estivessem em risco de tornar-se outro incômodo, como se representassem um slogan de bandas de rock arena. Assim, procuraram a experimentação, como Adam Clayton lembra. Nós estávamos procurando por algo um pouco mais sério, mais artístico. The Ed admirava o ambiente e as obras estranhas de Brian Eno, que, junto com seu engenheiro de áudio, Daniel Lanóis, eventualmente concordou em produzir o álbum. Sucesso Internacional da Banda, 1986-89. Para seu quinto álbum, The Joshua Tree, 1987, a banda queria construir as texturas de The Unforgetable Fire, 1984, mas ao vez de sair a experimentação do foco, eles procuraram um som mais duro na batida, dentro da limitação das estruturas musicais convencionais. Consciente de que o U2 não tinha tradição e que seu conhecimento musical no seu início era limitado, o grupo aprofundou-se na raiz da música americana e da música irlandesa. Amizades com Bob Dylan, Van Morrison e Keith Richards motivou a banda a explorar o blues, música folclórica e música gospel, focando as habilidades de composições e letras de bono. Re-invenção musical e desinibição, 1990-94. Incomodados com a crítica de Hartley Endium, 1988, a banda procurou transformar-se musicalmente, buscando inspiração na véspera da reunificação alemã, que começou a trabalhar em Achum Baby no Hans Studio Chamberlain, em outubro de 1990, com os produtores Daniel Lanóis e Brian Eno. As sessões foram repletas de conflitos, como a banda argumentou sobre a sua direção musical e a qualidade de seu material. Enquanto Clayton e Mullen preferiram um som semelhante ao trabalho anterior do U2, Bono e The Edge foram inspirados pela música industrial e música eletrônica europeia, e defendeu uma mudança radical. Sem unidade musical à sua disposição, as gravações estavam em risco de um colapso e a banda considerou se separar, mas os membros se reuniram após fazer um avanço com a escrita da canção One. Eles voltaram para a Dumbly em 1991, onde a moral da banda e a produtividade melhoraram. Com um som abrasivo e experimental, o álbum incorporou influências do rock alternativo, dança e música industrial da época. A reinvenção musical e a imagem foram inspiradas pela transição de Bono, de sério e poético, a um caricato, auto-engrandecido personagem, de nome The Fly. O álbum foi bem recebido pela crítica e pelo público. Após lançamentos, turnês e mais sucessos, o U2 solidificou seu lugar como uma das bandas de maior influência e sucesso no cenário musical global, não apenas pela sua música, mas também por suas contribuições sociais e políticas. Hoje falamos sobre U2. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.